Música Neste vídeo, querida mulher, querida filha, digo assim com todo respeito, porque padre, independente da idade, é pai também, partilha essa paternidade espiritual de Deus, da igreja, que nos foi confiada pelo mistério da nossa ordenação sacerdotal. Neste vídeo, eu quero falar sobre a realidade muito necessária da cura da carência afetiva e da ferida de não se sentir amada, de se sentir não apreciada, não escolhida, não amada. Uma das feridas que mais fragilizam uma mulher é a ferida da rejeição e a carência afetiva que resulta dessa ferida. Eu escrevi no livro A Cura da Alma Feminina que, sobretudo, quando a mulher na sua infância, na sua tenra idade, sente que falhou em conquistar, entre aspas, o primeiro homem da sua vida, que é o pai, que foi o pai, ela já cresce com, claro, não estou generalizando, mas isso é fruto de pesquisa também, cresce com o sentimento de ter falhado ali, no cativar, na tarefa de cativar aquele amor e de se sentir amada. A ferida de rejeição, do desamor, ela gera uma voz, é como se fosse uma voz emocional, psíquica, no interior da mulher, sempre repetindo que ela não tem valor, sempre repetindo que as pessoas não vão aceitá-la, não vão vê-la de maneira digna, não vão respeitá-la. Gente, nada destrói mais a nossa saúde emocional e relacional do que o desamor e as carências afetivas geradas pelas experiências de rejeição e de desamor que povoam ou povoaram o solo da nossa história pessoal de vida. Talvez você traga, mulher, feridas de rejeição. Talvez você não se sentiu amada pelo seu pai. Talvez você não se sentiu amada pela sua mãe, que talvez competiu com você, não soube lidar com o seu temperamento, com o seu jeito de ser. Talvez a tua mãe até, em uma inexperiência, te viu como uma ameaça dentro de casa e você cresceu assim, como se a tua família não fosse o seu lugar, como se não houvesse espaço para você na tua casa, nesse mundo. Talvez você viveu relacionamentos tão difíceis do ponto de vista afetivo, sexual, se sentindo sempre usada e nunca amada. Quantas mulheres casadas com tantos anos de casamento, mas que nunca se sentiram desejadas, nunca se sentiram realizadas até sexualmente, nunca se sentiram amadas no relacionamento, não se sentem escutadas. Isso gera uma carência, um vazio dentro de você. Eu sei como é difícil lidar com essas vozes que questionam o seu valor, que te fazem desacreditar de si, do amor das pessoas, que te fazem ver a vida como um peso. Mas mulher, existe um caminho de regresso à tua essência. Existe um caminho profundo de cura, que justamente consiste numa conversão, num regresso ao amor de base, originário que te gerou a vida. A ferida do desamor só pode ser curada em uma experiência de amor, de amorização. Em primeiro lugar, você precisa se abrir a essa experiência belíssima, singular, do amor do Pai, do amor de Deus, que te encontra hoje na tua verdade. Eu não sei o que você vive. Eu não sei, talvez você tenha sido traída, abandonada pelo seu marido, que te trocou por uma mulher muito mais nova. Talvez você tenha sido usada e jogada fora, me perdoe, a crueza da palavra. Mas o que eu sei é que Deus está te amando profundamente agora, na tua situação atual. Talvez você se sinta suja, pecadora, por ter cedido em tantas coisas, mas Deus te ama, do jeito que você é. Se abra esse amor do Pai, se abra uma experiência relacional com o amor de Deus. Busque um processo de cura interior, fazer um encontro de cura interior. Lê o livro, eu indico o livro A Cura da Alma Feminina, outros livros de cura interior que existem. Busque curar a sua história a partir do amor. A ferida do desamor só vai ser curada a partir do encontro com um olhar paterno amoroso de amor do Pai. Também se abrindo a novos relacionamentos, a novas amizades, em Deus, com pessoas que te respeitem. O desamor é curado com amor. Não pare no olhar que te condenou, que te olhou com desamor, que te rejeitou. Se abra para ser olhada novamente. Em cada capítulo, episódio dos enredos que compõem a tua história, por Deus, Ele pode curar você dessa ferida. Onde faltou amor, onde faltou presença, Deus pode curar e preencher. De fazer uma mulher completa que não mendiga o afeto dos outros. Que não se torna refém de uma dominação, de uma dependência afetiva porque se sente carente. Não. Se ame e deixe Deus te amar, curando essas feridas profundas da tua história. O amor dEle é a resposta, é a presença que vai preencher todos os vazios da tua alma, da tua história, do teu coração. O amor dEle é a resposta, é a presença que vai preencher todos os vazios da tua história.